Olha aí galera, João, Neto e Natasha, uma ficha só, jogo de vida. Olha aí. Obrigado. Não, o jogo é quem é hoje? O jogo é quem é onde? O Mega Campo vai ser campeão hoje. Não, o jogo é quem é hoje? O Flamengo, Palmeiras e... No quarto da Globo? O Flamengo vai ser campeão hoje. Vai, Júlio! Vai atrás, Júlio! A gente não sai da rua. A gente não sai da rua. O Flamengo vai ser campeão hoje. A gente não sai da rua. Bota aí o controle, bota aí no canal. Vai jogar, Júlio! Vai jogar, Júlio! Vai jogar! Vai jogar, Júlio! Vai jogar! Vai, Júlio! Vai, garota! Vai, Júlio! Vai, garota! Vai. Lucas! Lucas! Vai, Júlio! Vai, Rúlio! É que é eu. 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 É que é eu.